Fui enterrado ontem, meu povo, ontem à tarde, em Mata Redonda, o corpo desse jovem aqui, de 18 anos, que foi morto pelo próprio pai, Fernando Borges. Ele foi assassinado a facadas por esse homem aí, vou nem chamar de pai, né? Que chegou na casa da ex-companheira, embriagado, arrumando confusão. O casal estava separado, mas o homem, para variar, não aceitava o fim do relacionamento. Ele achava que era dono, ou ainda acha que é dono da ex-companheira. Os detalhes agora na reportagem do David Martins. Fabiana conta que por 15 anos sofreu violência doméstica praticada por Josenildo. Há três anos resolveu pôr um fim na relação, mas parece que a situação ficou ainda pior. O comportamento agressivo do ex-marido chegou em um ponto extremo na noite deste domingo, quando Josenildo, bode da Silva de 41 anos, matou a facadas o próprio filho, Fernando Borges de Souza, de 18 anos. O jovem não aceitava que o pai agredisse a mãe. Me ameaçando, dizendo que não chegava homem lá em casa. Se chegasse homem, para eu ficar com o homem, ele matava eu, matava ele, matava o homem que eu ficasse, né? Aí, a gente tinha ligado para a polícia já, a polícia tinha vindo, aí ela disse que era para eu ir para a medida protetiva, para achar queixa dele. Ele pegou, quando a polícia chegou, ele fugiu, se escondeu, pensava quando ele se escondeu. Aí depois que a polícia foi se embora... E a que horas? Foi às sete e meia que começou que aconteceu, foi. Aí quando a polícia foi se embora, que a polícia tinha que acontecer, qualquer coisa de novo aí, vocês ligam para mim, que não conseguiu pegar ele, não que ele se escondeu, né? Aí, depois que a polícia foi se embora, ele voltou de novo. Quando ele voltou, ele chegou lá, no posto médico ali, estava meu filho, tudinho. Aí ele pegou e perguntou assim, cadê a polícia? A polícia não disse que ia me prender, cadê? Aí ele foi lá para cima do mino já, mas já foi para cima dele e meteu a facada no peito dele. A polícia viu trabalhando com a inteligência para delimitar melhor a área que ele estava. Em posse dessas informações, nós fomos até o local, era uma região de interior, de lavoura, de mato, muito grande, mas graças a Deus, com a expertise policial, aí nós conseguimos lograr êxito e encontrá-lo. Ele estava atrás de uma casa, um barraco abandonado, nos fundos tinha uma árvore bastante grande e um colchão embaixo. Ele estava deitado nesse colchão, nós fizemos o contorno por volta e na hora que nós nos aproximamos, que ele percebeu a presença da polícia, correu novamente para dentro do mato. Nós corremos atrás e conseguimos prendê-lo, graças a Deus, e sem evitar nenhum disparo. Amigos colocaram Fernando em um carro e foram pedir ajuda no posto da Polícia Rodoviária Federal, que levou a vítima para o hospital. O caso aconteceu na noite deste domingo, no distrito de Mata Redonda, na cidade de Alhandra, distante 40 quilômetros de João Pessoa. O povoado onde o assassinato aconteceu é pequeno e aqui todo mundo se conhece. Fernando era querido na região. Apesar de jovem, Fernando sempre foi batalhador. Por morar na região rural, ele trabalhava na roça, cuidando das plantações da família. E recentemente realizou um grande sonho de conseguir arrumar o primeiro emprego com carteira assinada. Ele tinha já metas para a vida, juntar dinheiro e fazer um curso de mecânica. A ideia era ter uma renda melhor. Uma pessoa boa, não fazia mal a ninguém, amigo de todo mundo, não gostava de briga, trabalhador, que comprava, quando trabalhava, comprava, botava dentro de casa. Nunca negou nada da gente. A mulher agora quer justiça e tem medo que ele volte para fazer mal para ela e para os outros filhos. A senhora quer agora justiça, que ele seja prestado. A justiça, eu quero que a justiça seja feita, né? Seja feita, para ele morfar na cadeia. A senhora não tem medo dele aparecer de novo, né? E fazer mal com outra pessoa? Com medo, né? Fico com medo com a minha vida também, né? A audiência de custódia de José Nildo Borges, de 41 anos, está prevista para acontecer hoje pela manhã, de acordo com o delegado Ederney Hass, que fica preso um cara desse, que a mulher está aterrorizada, está preocupada, porque se bota um cara desse, se bota um cara desse na rua, o que você acha que ele vai fazer? Vai lá agora tentar matar a ex-companheira a qual ele acha que ele é dono. Matou o filho de 18 anos, o que ele pode fazer com a ex-companheira? Não preciso nem dizer para o senhor nem para a senhora, né? Matou o filho de 18 anos, o que ele vai fazer com a ex-companheira a ex-companheira a ex-companheira?